Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim falar sobre um cartão de crédito que, sério, tem me surpreendido demais porque muitas pessoas estão aderindo a esse cartão, que é o cartão de crédito do Banco do Brasil, o Ouro Card Fácil. Gente, já tem vídeos aqui no canal falando sobre esse cartão, porém são vídeos muito visualizados, as pessoas realmente procuram muito porque, de fato, os bancos tradicionais tiveram que se reinventar, ainda mais com a chegada dos bancos digitais, cartões de crédito sem anuidade e o Banco do Brasil, Santander, todos eles, na verdade, de certa forma, se reinventaram para trazer opções também. E o que acontece é que ainda existem pessoas que preferem trabalhar com os bancos tradicionais e tem também as pessoas que, assim como eu, tem o Banco Tradicional e tem o Banco Digital também. Então, porque querendo ou não, o Banco Tradicional, ele tem a agência física. Então, eu percebo que muitas pessoas gostam, caso ocorra qualquer problema, de procurar uma agência física, né? De resolver as coisas ali, o que facilita bastante também. Falando sobre o Ouro Card Fácil, gente, por que tantas pessoas estão interessadas nele? Ele aprova com muita facilidade, inclusive, todas as vezes que eu faço vídeo aqui no canal falando sobre cartões que aprovam com facilidade, esse cartão está na lista. Esse e o Santander SX são dois cartões que sempre aprovam com facilidade e que tem relatos, inclusive, de pessoas negativadas que conseguiram esse cartão. E para vocês conseguirem ter uma ideia, eu sempre me baseio pelos comentários de vocês em vídeos. Então, assim, gente, quando vocês tiverem qualquer dúvida, eu vou aproveitar para fazer um merchan aqui no meu canal, é claro, não posso perder essa oportunidade. Mas, assim, quando vocês tiverem dúvida de algum cartão, entra aqui no meu canal, procura o cartão e acessem os comentários, porque as pessoas costumam deixar o seu relato, costumam comentar sobre a sua opinião ou experiência também. Então, assim, acessem, conheçam e daí tirem as próprias conclusões, vejam se é válido para vocês ou não. Mas, no caso do Ouro Card Fácil, é só para complementar, ele aprova, inclusive, tem relatos de pessoas negativadas que conseguiram. Claro que não é regra, né, gente? Mas tem relatos, então, realmente já aconteceu. E por ser de um banco tradicional, inclusive, eu quero dar uma dica para vocês. Às vezes, ah, eu não consigo nenhum cartão de crédito, Jéssica, eu já tentei todas as opções possíveis. Inclusive, o Ouro Card Fácil eu não consegui. Caso você não seja correntista, vire correntista. Porque, assim, você sendo correntista, por exemplo, do Banco do Brasil, as chances de você aumentar essa relação de confiança aumentam, né? Então, assim, vire correntista, trabalhe ali uns três meses utilizando a conta para depois solicitar novamente o cartão, que eu tenho certeza quase 100% de chances de você conseguir o tão sonhado cartão de crédito, tá, pessoal? Mas, assim, quando alguém me pergunta, Jéssica, já tentei todas as possibilidades, não sei mais qual cartão solicitar, eu sempre indico o Ouro Card Fácil ou o Santander SX, que são cartões que nunca saem dessa lista, tá? Falando um pouquinho sobre a anuidade. Há um tempo atrás, o Ouro Card Fácil, ele cobrava anuidade de 100, na verdade, assim. Caso você não atingisse ali o limite mínimo, o limite mínimo, se chama limite mínimo? Não tô falando certo? Ai, gente, Jéssica, gente, sendo Jéssica. Caso você não atingisse ali na fatura o limite de 100 reais, você precisava pagar uma anuidade baixa de 5 e pouco, se eu não me engano, eu nem me lembro mais, só que agora eles não estão mais cobrando anuidade, tá, pessoal? Então, assim, hoje o Ouro Card Fácil, ele não possui anuidade, tá? Segundo muitos relatos de vocês. Eu acho que foi uma solicitação tão grande para o Banco do Brasil que eles realmente decidiram não cobrar mais anuidade, né, pessoal? Então, assim, há um tempo atrás, você tinha que ter o gasto mínimo, não o limite mínimo. Olha, achei a palavra, gente. Tinha que ter o gasto mínimo ali de 100 reais para ter a isenção dessa anuidade. E daí, nos meses que não tinha, você tinha que pagar ali 5, 6 e pouco. Agora, não. O Banco do Brasil isentou essa anuidade, né? Caso, pode ser que isso mude, né, com o tempo. Então, eu não tenho como garantir para vocês que essa anuidade será isenta para sempre, tá, pessoal? Uma grande vantagem desse cartão é que você não precisa ser correntista para solicitar, tá, pessoal? Para você conseguir solicitar esse cartão, basta baixar o aplicativo do Banco do Brasil ou acessar o link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Gente, muito importante, anotem a senha que vocês fizerem. Porque o que tem acontecido com muita frequência é que as pessoas estão esquecendo a senha e não estão conseguindo desbloquear o cartão depois. Caso você não receba ali a senha de 6 dígitos, eu acho, ou de 4 dígitos, dá uma ligadinha para a agência física da sua cidade, tá, pessoal? Porque eu vejo que muitas pessoas têm dúvidas relacionadas a isso. Então, assim, caso você tenha dúvidas de desbloqueio ou algo nesse sentido, a melhor coisa que você pode fazer é ligar para a agência física da sua cidade. Já que a gente tem essa possibilidade de ter as agências físicas, vamos usufruir desse negócio, né, pessoal? Então, caso você tenha qualquer problema com o seu desbloqueio, dá uma ligadinha, então, para a sua agência física ali da sua cidade, tá, pessoal? Como eu já falei para vocês, então, não tem mais anuidade. Também oferece descontos em shows, tem promoções exclusivas, então, tem todas essas questões. Ele é aceito no exterior também. Então, assim, ele é um cartão internacional, então, as comprinhas da China são liberadas, são liberadas... Ai, gente, me atrapalhei toda. As comprinhas da China estão liberadas e também tem a questão de... de ter um cartão virtual para que você faça as suas compras com mais segurança. E, basicamente, é isso, gente. Não tem muito segredo. Eu realmente estou trazendo esses vídeos mais como um complemento dos vídeos que eu já tenho trazido há um bom tempo, porque eu percebo que, realmente, esse cartão tem conquistado cada vez mais clientes, cada vez mais pessoas. E, basicamente, é isso, então, pessoal. E caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar nos comentários, tá, pessoal? Pode deixar a sua dúvida, o seu relato, a sua opinião, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Espero que vocês gostem, tenham gostado desse vídeo. Agradeço a atenção de vocês. Um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho! E aí E aí Tchau, tchau.